Quem não sabe o que a gente quer? Ele é muito bom! Ele já não tá bem normal? esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Ira e Oron vão em lua de mel. Oron e Ira têm uma lua de mel muito especial no trailer. Ira está muito feliz com esta situação. Ele diz com minha esposa, vamos em lua de mel que não vamos em público. Afif fica muito surpresa e Ira fica constrangida. Mas ela está muito feliz com o marido. Os olhos de Adá se arregalam e se enchem de raiva. Ela quer chorar. O homem que ele ama vem em lua de mel com sua esposa. E ele se arrepende. Nursa também ajuda Ira a preparar a mala. E coloca uma camisola muito especial em sua mala. Ele diz a Ira cuidadosamente que preparei sua mala. E põe a camisola por cima. Coloquei outras coisas na mala. Ele diz que vai ser uma surpresa. Ira fica surpresa. Que surpresa ele diz. E Nursa diz Ira. Você sabe o que está faltando neste jardim quando eles estão saindo. Diz um menino brincando por aqui. Oron olha surpreso para o irmão. Ele nunca tinha pensado nisso antes. Agora eles também estão indo para a lua de mel. Eles terão um bebê? Vamos continuar assistindo. Oron parece muito surpreso. A ideia de ter um bebê parece muito emocionante. Ela deseja muito que Ira tenha um filho. Ele quer ser pai. Ele contempla que um casamento real e um bebê real seria ótimo. Ira fica com vergonha. Ela quer ser mãe? Será que um bebê virá no trailer? Ele diz a Ira. Estão esperando boas notícias quando ele voltar. Ira está muito envergonhado. Este não é um feriado assim. E Oron diz que é hora de ir. Ele diz que nosso caminho é muito longo. Ele diz vamos. Nursa deseja a você um feliz feriado. Toma cuidado enquanto estivermos fora, diz Oron. Nitsa diz. Tenha cuidado um com o outro. E a lua de mel começa. As férias com a caravana continuam de uma forma muito emocionante. Eda diz à mãe que essa é uma oportunidade para nós. Eda está muito zangado. Podemos encontrar facilmente os registros. Diz minha filha. Não fique com raiva. Eda fecha a porta com firmeza. Ele diz que você vê o suricato. Ele largou a net. Ele se chama. Eda também fica muito surpreso. Ele diz que o trailer é importante. Ele joga por sua misericórdia e diz ir a Oron. Ira diz que vai descobrir que matou Nian. E seus planos traiçoeiros começam. Priam diz que está pensando em algo. E o que vai acontecer? Eles vão encontrar o vídeo e mostrá-lo? Vamos continuar assistindo. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Conte nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos seguindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se assistindo. O que você acha que vai acontecer? We have activated the idle button. Someone can subscribe to paid that much. Enjoy watching. Ira starts getting ready for her room. He takes on a thick coat and Orhan arrives at that time. Comb your hair and refresh your makeup. He is very excited. And Orhan says are you coming like this? Ira says should I wear something else? Orhan says you forgot something. What is it, Ira? Everyone in the garden looks at the car. What's wrong with this giant car? He says it's cold and puts on a coat. And the doorbell rings. He says go. Your order has arrived, Mr. Orhan, says the servant. Ira gets very curious. And let's go my wife says Orhan. Ira is very excited. What did Orhan order? What will Ira do now? Everyone in the garden looks at them. Ada looks at them angrily. They are very happy. And Ira sees the trailer. Ada looks angrily. Ira is very surprised to see the trailer. But this is this. And a fife says Orhan angrily. What a simple thing to say. If you wanna have a holiday, he says, we have summer houses and hotels. And Orhan says the caravan is very special for Ira and I will go on vacation with the caravan. Ira gets very emotional. They lived in a trailer when Ira was little. And Orhan wants this so that he can feel the same. And Ira's eyes fill with tears. They remember the past. Orhan is a very thoughtful person. And now they go on a nice vacation together. Let's keep watching. Orhan prepares a very nice surprise for Ira. Orhan, who is not angry with Ira even though he pours water on Orhan's phone, goes out to the garden. And he tells Ira that we are going to a surprise place, but you should wear thick. Ira also goes to the closet. And he wonders where to go. Afterwards, a fife Ada Nursa and her mother sit in the garden. While enjoying coffee, a caravan comes to the garden. A fife is very surprised. God, where did this caravan come from now? Nursa, on the other hand, laughs and says that this is definitely my dear brother's ingenuity. Ada looks at him angrily. What plans does Orhan make again? A new surprise for Ira soon arrives. Going on vacation with a caravan? Everyone looks at the trailer excitedly while Ira is choosing a dress, unaware of everything. Ira is really lucky. Someone makes good plans for her and Ira is only full of surprises. Let's keep watching. What do you think will happen in the next episodes? Keep following folks for more details. Tell us your comments about the series. If you want our couple to be happy, write them to us in the comments and continue to follow us. Stay tuned for more such analysis and detail videos. Enjoy watching. What do you think will happen in the next episode? What do you think will happen in the next episode? Orhan looks very surprised. A idea of having a baby seems very emotional. She really wants to have a daughter. She wants to be a father. She contemplates that a real marriage and a real baby would be great. Ira is angry. She wants to be married. She wants to be a mother. Will it be a baby? She will be a baby and will be a baby? She says to her, estão esperando good news when he voltar. Ira is a very angry. This is not a happy day. Article like this is. And Orhan says that it is time to go. He says that our path is very long. We will be able to come. We want you to wish a happy day. Toma cuidado enquanto estivermos fora, diz Urum. Niter Sa diz, tenha cuidado um com o outro, e a lua de mel começa. As férias com a caravana continuam de uma forma muito emocionante. Eda diz à mãe que essa é uma oportunidade para nós. Eda está muito zangado. Podemos encontrar facilmente os registros, diz minha filha, não fique com raiva. Eda fecha a porta com firmeza. Ele diz que você vê o suricato. Ele largou a net, ele se chama. Eda também fica muito surpreso. Ele diz que o trailer é importante. Ele joga por sua misericórdia e diz ir a Urum. Ira diz que vai descobrir que matou Nian. E seus planos traiçoeiros começam. Priam diz que está pensando em algo. E o que vai acontecer? Eles vão encontrar o vídeo e mostrá-lo? Vamos continuar assistindo. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Conte nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos seguindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.